Foi confirmada em São Paulo a nova variante da Covid-19 em uma idosa de 71 anos que passa bem. É, e quem tem mais detalhes ao vivo pra gente lá da capital paulista é a repórter Sara Kines. Muito boa noite, Sara. Bom, essa paciente já tinha a vacina contra a Covid, isso é determinante pra enfrentar essa nova variante? Com certeza, Ana. Boa noite pra você, boa noite, Roberto e a todos. Os que nos acompanham, a paciente sentiu os primeiros sintomas no final de julho. Ela teve tosse, febre, dor de cabeça e fadiga, estava com o esquema vacinal completo e já está curada. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou que esse é o primeiro caso da nova variante da Covid-19, chamada de ERES ou EG5. E informou em nota que a paciente chegou a ser internada no dia 3 de agosto, mas recebeu alta no dia seguinte. A Vigilância Municipal realiza investigação epidemiológica. As medidas já conhecidas pela população são mantidas no combate ao coronavírus. Lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel, cobrir a boca, autossir ou espirrar. E, claro, manter a vacinação atualizada. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente falou que é preciso manter as mesmas precauções. Pessoas imunocomprometidas, aquelas que estão tratando contra o câncer, aquelas que fazem hemodiálise, aquelas pessoas que nós já estamos recomendando desde o início da pandemia, elas devem, quando forem locais com aglomerações, locais fechados, mal ventilados, elas devem usar máscara para se proteger. Mas nós não temos uma mudança em recomendação para a utilização de máscara para toda a população ou de forma mais indiscriminada. Nós também recomendamos e ainda precisamos enfatizar que a vacina é a nossa melhor forma de proteção. Então, nesse momento, aquelas pessoas que estão há mais de um ano sem receber uma dose de vacina, na questão, principalmente em grupos prioritários, elas devem procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa e receber essa dose adicional, preferencialmente o que nós colocamos à disposição da população, as vacinas bivalentes. Também precisamos relembrar da importância de vacinar as nossas crianças, uma proteção maior também dessa faixa etária.